Agora os jogos do Grupo B. Ontem teve Cruzeiro e Internacional. Balu toca pra Heriberto que dá um drible, um super drible no zagueiro e chuta. Que golaço, hein? Outra vez pra você curtir o golaço de Heriberto. Cruzeiro 1 a 0. Balu tá aí outra vez. Toca pra Douglas que chuta prensado, quer ver? Olha aí. Mas a bola fica com Cláudio Adão que completa. Mais uma vez o gol de Cláudio Adão para o Cruzeiro. Cruzeiro 2, Inter 0. Agora o lançamento é pra careca que vai a linha de fundo. O Inter fica no desespero e quem é esperto fica com a bola. Cláudio Adão mais uma vez. Artilheiro que artilheiro não falha. Aí de novo o gol de Cláudio Adão pra você curtir. Cruzeiro 3 a 0 no placar. De baixo do gol, né? Balu, sempre Balu. Bom de bola o Balu. Rolando pra Gil, derrubado na área. É pênalti. Quem vai cobrar? Cláudio Adão. Observe o jeitão dele na cobrança. Olha aí, ó. Assim, Tafarel até defende. Mas foi uma grande defesa do Tafarel, hein? Grande goleiro. Final Cruzeiro 3, Internacional 0.